Música Reunidos se encontravam os discípulos do Senhor Com fervores esperado de Deus o Consolador Eis que o sol no endereprende E com o mar ou mil selvas dos céus Qual o vento de repente Era o Espírito de Deus Línguas como o tempo ouviram Em si mesmos então pousar Sobre índice que partiam Fazendo-nos a Deus no ar Em linguagens diferentes Começaram a manifestar As grandezas excelentes Que Deus Pai lhes fez provar A promessa é fina A tantos Quantos Deus Nosso Pai Chamar Confirmo Todos os seus santos Levem os seus Novos carros Se os homens Aos seus filhos Boas coisas Sabem ofertar Muito mais O Pai bendito Aos que pede Pode dar O Pai bendito Aos que podemos gerar